Amém, irmãos! Eu quero ter que dar nenhum álbum que quer conciliar com Jesus hoje e aceitar Jesus com o seu Senhor você tem uma oportunidade nenhuma álbum que o Senhor possa continuar falando ao seu coração pode você ainda tem tempo está terminando o tempo mas você ainda tem tempo de ganhar pelo menos uma alma para Jesus você tem tempo o tempo nosso pelo andar da carruagem pelo andar da carruagem está terminando o nosso tempo para quem está ligado no trono da graça sabe disso você ainda tem tempo de ganhar pelo menos uma alma para Jesus ganha uma alma para Jesus ainda tem tempo esse ano nós podemos ganhar uma alma para Jesus se cada um ganhar uma alma para Jesus a igreja dobra da carruagem dobra da carruagem dobra da carruagem dobra da carruagem a igreja dobra da carruagem com a igreja do Senhor mas você ainda tem tempo de ganhar pelo menos uma alma para Jesus que me dá para Jesus as coisas da carruagem é É, olha aí, glória a Deus. Curta-se mais. Mais. Eu não vou falar. Olha, a melhoridade que tem festa amanhã, o departamento é o tipo de bebê, no goleiro, que é bom fazer uma festa. E o pastor Isaac quer falar aqui sobre a janta. Ah, se ele canta para todo mundo. Nós vamos orar, a bênção dos monzinheles. Vem cá, vocês dois estão convidados de gente lá. Não se arrasa essa culpa, né? Vamos orar pelos monzinheles ali, né? Amém. Vamos orar para o pastor Isaac. Apresente eles, né? A comida já está pronta, mas está uma bênção. E eu quero agradecer todos os nossos colegas do Ministério, todos os orbeiros que vieram, todos os educados, o Estúdio de Paulo, o Sr. Valdeci, o Estúdio Mano Velho, e demais, o pastor, os representantes do Estúdio, todos os que vieram, a Marges, né? Amam. Amam. Pastor Eduardo, leva e mostra o santo aí, viu? Muito bem. Vamos agradecer a Deus. Esteja orando por todos os que estão em ferro. Nós temos culto aqui toda sexta-feira, é um culto só de oração. Campanha pelo Brasil, campanha pela igreja, pelas famílias, muita gente em ferro, né? A esposa do pastor Júlio Lúcio, passou por uma cirurgia, né? De apeticente, teve que fazer a cirurgia, né? Campanha de meia hora também. E a campanha de meia hora que nós estamos fazendo, cada pessoa, autotarizada, meia hora de oração por dia, no horário que você quiser. Mas faça o seu nome para nós, e fala o seu horário, nós estamos registrando lá. Amém? Curva a sua cabeça. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe de guarda. O Senhor faça que se abençoe o seu gosto sobre ti, e rezei uma coisa em ti. O Senhor sobre ti, levante o seu gosto, e te envelhe a paz. Só um minuto. Pai, quem é? Abençoe os nossos filhos e eles que estão aqui. Nós te agradecemos por todos aqueles que contribuíram e trabalharam para que esta festa pudesse acontecer. Em nome de Jesus, todos dizem, Amém! Ele diz amém. Pode pegar na mão de alguém. O vídeo acabou.